Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais. E iremos começar pela minha preferida, que é a densidade. Densidade é a característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usada para identificá-los. É também muito utilizada para determinar se um objeto flutuará em outro ou não. Então, usando o exemplo de líquido com líquido ou líquido com sólido, o material que fica por cima é geralmente o que tem a densidade menor, ou seja, ele é mais leve. Se ele afundar, significa que ele é mais denso. É o caso da porquinha que nós colocamos primeiro aí nesse material líquido. No caso da boia, ela é menos densa do que a água. Ela é mais leve, por isso ela flutua. Alguém aí gosta de utilizar boia quando está nadando na piscina? No caso da esponjinha que nós vamos colocar agora dentro da água, Ela costuma ser menos densa. Porém, quando ela cai na água, ela se encharca e se torna mais densa do que a água. Por isso, ela vai afundar. Agora vamos falar de uma propriedade bem divertida. É a propriedade da elasticidade. Quem já brincou de cama elástica sabe muito bem do que eu estou falando. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a força causadora da deformação para de atuar. A borracha é um material que apresenta uma elasticidade evidente, pois ao puxá-la, ela estica e ao soltá-la, volta à forma original. A próxima propriedade que iremos ver é a da flexibilidade. A flexibilidade se manifesta em materiais que nós podemos dobrar e eles não se quebram. Hoje em dia, temos vários tipos de materiais escolares que nós podemos testar a flexibilidade, como lápis, réguas, entre outros. Podemos perceber a flexibilidade em objetos de metais também. E na varinha de pescar... Ah, você já pescou algum dia? A varinha fininha feita de bambu, ela inclina, dobra, mas não quebra. A minha varinha não quebrou não, mas só consegui pegar uma botina. A próxima propriedade dos materiais é a dureza. Podemos ver essa propriedade em objetos de aço ou até mesmo nas pedras. Olha essa rocha aqui que eu estou carregando. Podemos definir dureza como a capacidade de resistir à força de tensão. Quanto maior a dureza de um material mais difícil de riscar a sua superfície. Agora eu vou procurar aqui na minha caixinha alguns exemplos de materiais para explicar sobre o magnetismo. Magnetismo é um material que apresenta capacidade de atração de objetos. E você aí de casa, já fez alguma experiência com imã? Diferentes materiais possuem diferentes propriedades. Já assistiu o nosso vídeo sobre os tipos de materiais? E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Nos encontraremos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e tchau tchau, até a próxima!